Triculação pôs autorizada 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 500 100 above 400 Minimum 300 200 100 50 40 30 20 Retard 10 5 Spider 5 Reverse Green This is now 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 13 12 10 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 20 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.